. 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 É pá, aquele é mais alto. É a ponta-de-lança. E o guarda-redes, que é o guarda-redes. É um bocado ouvido. É o segundo. Ah, é baixinho também. É mais baixinho ainda que o João. Aquilo é mais alto para o David, pois é. Eu disse que era mais alto para o David. Ele não cresce mais. Eu tinha com 11 anos. 1,85m. Com 11 anos. Nunca mais cresci nem um centímetro. Para cima. Falta ali. E para baixo. Ainda tem 1,85m. Estava a ver um... Estava a ver um... Uma reportagem. Era um... Acho que de escavo e não sei o que. E então... Era um... Bateu no braço. Houve um... Um piloto. Já com 60 anos. E pronto.